O Conselho Semanal do Baralho Cigano 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 Para a sua vida profissional financeira Quem busca emprego é uma oportunidade boa chegando Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada Você conseguindo reorganizar as suas finanças ao longo da semana O banho para você essa semana é um banho de pétalas rosa amarela Na quinta, corpo inteiro inclusive, cabeça E a mensagem é que você ouça mais as pessoas mais velhas Que têm mais experiência que você sobre determinadas questões Busque conselhos de pessoas que você confia Que sabem que são vividas, tá? Próximo signo, signo de Virgem Na saúde, atenção com a sua parte circulatória das pernas Vida amorosa, solteiros e solteiras Tem contatinho chegando através de redes sociais Para os comprometidos e comprometidas As cartas aqui mostram a necessidade de você ter mais diálogo com o par O par não sabe ler mentes, tá? A pessoa não tem dom da telepatia Na vida profissional financeira Quem busca emprego tem uma oportunidade boa chegando Através de uma moça Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada Eu vejo você fazendo alguma renda extra, tá? De repente um dinheirinho novo entrando pra você ao longo da semana Mensagem pra você fazer Essa semana é que você se reconecte às suas raízes À sua terra natal, à sua infância Há momentos que lembram realmente um período de maior tranquilidade De maior ingenuidade pra você Não é que você precise ser ingênuo, não é isso Mas aquela coisa inocente, aquela coisa leve Tente se reconectar a esse tipo de energia O banho pra você vai ser um banho de camomila na terça-feira Pescoço pra baixo Próximo signo Libra, meu signo querido Vamos ver Bom, na saúde, atenção com alergias de pele Cuidado com exposição demasiada ao sol Na vida amorosa, solteiros e solteiras Tem contatinhos novos chegando pra você Me parece que alguém um pouquinho Não é muita diferença de idade Mas é um pouquinho mais velho que você Para a sua vida profissional e financeira Quem busca emprego é uma oportunidade boa chegando Concursos tão favoráveis Você que passou em algum concurso É possível que seja chamado também por agora Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada Tem crescimento, tem novidades, novos projetos Mensagem pra você essa semana É que você tem que se organizar um pouco mais pra longo prazo A nível de finanças, tá? A nível de grana Para você tomar um banho essa semana Você vai tomar um banho de camomila no domingo O corpo inteiro, inclusive, cabeça Próximo signo, signo de escorpião Vamos ver Escorpianas têm favorecimento pra gravidez O lado negativo das cartas Mostra aqui a necessidade de atenção com garganta Vias aéreas Genite, sinuzite, faringite Coisas do tipo Na vida amorosa Solteiros e solteiras Têm contatinhos chegando De repente algum amigo ali Fazendo uma ponte entre você e alguém Para os comprometidos e comprometidas As cartas aqui pedem mais atenção para o par Sobretudo se você tem filhos pequenos Sobretudo se você tem família grande Dê mais atenção à pessoa nada Na sua vida profissional e financeira Quem busca emprego é uma oportunidade temporária chegando Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada Eu vejo aqui alguns aborrecimentos temporários Alguém tentando te provar Te testar de alguma forma Mas você conseguiu vencer sim essa adversidade A mensagem pra você é que você escreva Vou te dar uma dica essa semana Pega os seus problemas Escreve num papel Pode ser sem pauta mesmo Num papel Escreve porque você está te incomodando Escreve, 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 escreve Depois você pode dobrar Você pode fazer uma bolinha de papel E você queima isso Queima E quando você está queimando Você se despeça Pode ser numa panela, num caldeirão Queima com maçarico Despeça e fala Tchau problema Te venço agora problema Faz isso Faz isso essa semana Não tem dia nem lua Pode fazer Nem horário Faz a hora que você quiser Mas faz Dá um tchau pros seus problemas Tira isso da cabeça Banho pra você fazer Banho de Vence demanda Também conhecida como Quebra demanda Ou vence tudo É uma erva Você acha na internet Ela seca pra tomar o banho Pescoço pra baixo Melhores dias Quarta ou quinta-feira Próximo signo Sagitário Saúde Atenção Com a qualidade do sono Que não anda muito Boa Vista cansada também De repente tem que trocar de óculos Ficar atento com Catarata Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão conhecer alguém Que mora longe Outra cidade Outro estado Até mesmo outro país Na vida amorosa Dos comprometidos e comprometidas Vejo uma falta de diálogo Vocês se estranhando um pouquinho Tem que conversar um pouco mais Para a sua vida profissional financeira Quem busca emprego É uma oportunidade temporária chegando Para os autônomos Os profissionais de carteira assinada Vejo aqui alguns contratempos Envolvendo o trabalho Sobretudo relacionados a papéis A burocracias De repente você não conseguindo tirar férias Ali no período que você gostaria Tendo problemas com impostos Alguma coisa assim Mensagem para você essa semana Ouça mais a sua intuição Banho para você fazer Banho de boldo na cesta Corpo inteiro inclusive cabeça Próximo Signo Capricórnio Na saúde Atenção com seu sistema gastrointestinal Se alimente melhor Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão se unir a alguém Que é possessivo Que é briguento Corra dessa pessoa Para os comprometidos e comprometidas As cartas aqui mostram Alguns atritos Por conta de ciúmes do par Com relação ao seu trabalho Alguma inveja Alguma coisa nessa direção Cuidado Não fique com alguém que inveja Sua parte material Que você vai acabar Ficando estagnado Estagnada É aquela pessoa âncora Que não deixa você Zarpar do porto Você tem que ficar com gente Foguete Que te leva para cima Para a sua vida profissional Quem busca emprego É uma oportunidade temporária Chegando Para os autônomos Os profissionais de carteira Estrada Necessidade de você Reorganizar as suas finanças Sobretudo os seus gastos Mensagem para você Essa semana Eu recomendaria que você Se conectasse mais Com a energia da natureza Banho para você fazer Pétalas rosa Cor de rosa Na sexta-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça Próximo signo Aquário Na saúde Atenção Com a coluna Vida amorosa Solteiro Solteiro Não vejo nada de novo Para você essa semana Bem Semana bem chatinha Para vocês Vocês se sentindo bem solitários Para os comprometidos E comprometidas As cartas mostram Estresse Desentendimentos Por assuntos bobos Sobretudo questões Relacionadas a Coisas que não envolvam A vida de casal Envolvam gostos De vocês Enfim Na vida profissional Financeira Quem busca emprego Não veja emprego Essa semana Só bicos e freelancers Para os autônomos Os profissionais Carteira assinada As cartas é que pedem Cuidado com as palavras De repente você Tendo um estresse Ali do trabalho Mensagem para você Que você se conecte Mais à espiritualidade Seja menos teimoso Também E banho para você Fazer essa semana Vai ser um banho De hortelã Na quarta Pescoço para baixo Próximo signo Peixe Vamos ver Olha Na saúde Recomendo atenção Com Alergias de pele Na vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão se envolver Num triângulo amoroso Para os comprometidos E comprometidas Vejo vontade De pular a cerca Não recomendo Mas eu vejo aqui Para sua vida Profissional e financeira Quem busca emprego É uma oportunidade Temporária chegando Para os autônomos Dos profissionais De carteira assinada A favorecimento Para uma renda extra E é possível também Que você resolva algo Envolvendo justiça Essa semana Mensagem para você Você tente redecorar Reorganizar a energia Da sua casa Do local onde você mora Tire as energias estagnadas Banho para você fazer Pétalas de rosa vermelha Na sexta-feira Pescoço para baixo E esses foram os conselhos Para todos os signos do Zodíaco De acordo com o baralho cigano Gostou? Curte, comenta, compartilha Se inscreva e seja membro Do nosso canal Querendo marcar sua consulta Comigo a participar Do ritual de Atena Me procure no WhatsApp 2197906-4248 O nosso Zap já Na descrição tem também Os links dos cursos de Reiki Grimório de Afrodite Sons da Prosperidade De Abundia Mantra de Láximo De Ganesha E a Mesa Radiônica Quântica Um forte abraço para você Que Santa Sara Nos abençoe Uma excelente semana Para todos nós E prosperidade sempre Obrigado here E aí E aí Obrigado.